Salve galera, é o seguinte, hoje eu tô dando um rolê aqui na beira do mar E eu vou falar a verdade, eu queria um jet ski engatado aqui no Mustang Mas eu não faço ideia aonde eu arrumo um jet ski Eu vou passar aqui no barzinho do Zé, pegar uma bebida e eu já vou falar pra ele aonde eu consigo um jet ski pra mim Então bora lá, bora lá E aí Zé, beleza? Meu, aonde eu consigo um jet ski? Ah, um jet ski, eu sei aonde você pode arrumar um de graça Mas eu só vou falar se você fazer um favor pra mim Sério? Eu faço sim, fala aí Beleza, tem três carros ali fora, é preciso que você guarde os três carros na minha casa ao lado Guarde eles na minha garagem, aí eu vou falar onde tá o esteregg do jet ski Pode deixar, eu tô indo guardar seus carros Aí galera, eu tenho que guardar esses três carros na garagem da casa dele Aí ele vai me falar onde tá o esteregg do jet ski Então vamos começar pelo primeiro, que vai ser esse golzinho vermelho Vamos guardar lá na garagem dele Ainda bem, a casa dele fica bem aqui pertinho, bem pertinho Agora bora lá guardar E nós vai saber onde fica esse esteregg do jet ski Vamos ver se é verdade, né? Bora abrir aqui o portão dele e guardar aqui na garagem Essa garagem aqui é muito pequena Não sei se vai caber esses três carros aí não, hein? Primeiro carro já guardado, que é o golzinho vermelho dele Agora bora para o próximo carro Agora vamos guardar o corola branco Estamos entrando aqui nessa garagem apertada Agora segundo carro já guardado, que é o corola branco Já guardamos Agora bora para o terceiro, que é o último Esse último é o carro azul Vamos guardar, vamos guardar Ufa galera, último carro guardado Finalmente E pelo visto coube mesmo os três carros Agora bora atrás do nosso esteregg do jet ski Aí Zé, consegui guardar seus três carros na sua garagem Opa, agora eu vou te mostrar onde está o esteregg do jet ski O esteregg fica lá na praia Então vamos lá Agora estamos indo lá para a praia O Zé foi lá pegar o carro dele lá na casa Agora vamos lá para a praia Ele vai mostrar onde está o esteregg para pegar o jet ski Alguns momentos depois E aí Zé, como pega agora? Seguinte, você vai ter que pegar essa Mustang Você vai ir de ré naquele lugarzinho ali naquela entrada Aí você vai acabar liberando o jet ski Beleza, estou indo, estou indo Aí pessoal, Zé falou que eu tenho que ir de ré aqui com o Mustang Para liberar o jet ski, vamos ver Liberou galera, liberou o jet ski Agora nós temos jet ski aqui no rebaixados Elite Brasil Agora eu vou engatar pela primeira vez o Mustang aqui no nosso jet Agora vou sair desfilando aqui que ficou muito top Olha só o jet ski aqui no nosso Mustang Ficou muito lindo Valeu Zé Estamos na pista, só no rolê E eu estou indo ali na oficina de pintura Que a gente vai personalizar o nosso jet ski Qual será, vai ser a nova cor do nosso jet Chegamos aqui nessa oficina que a gente vai mudar a cor E tem várias cores aqui Comente aí qual cor você pintaria o seu jet ski Cor escolhida e a nova cor do meu jet ski é É verde, verde fluorescente, isso mesmo Eu achei essa cor muito bonita nele Então esse é meu jet ski aqui no rebaixados Elite Brasil Então falou galera e até o próximo vídeo E fica com o Clipezão Do a castle in the sky Castle in the sky Castle in the sky Won't you take me home Tchau 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 Tchau